E fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo finalmente aqui pra mais um vídeo. Bom, depois de alguns diazinhos aí que eu fiquei sem gravar porque o meu computador deu problema, eu tô de volta fazendo uma das paradas que eu mais gosto de fazer, que é gravar vídeo aqui pro YouTube, é gravar vídeo aqui pra vocês, e eu tô muito contente de estar podendo voltar. E, bom, quem me acompanha lá no Instagram viu, né, deu problema na minha placa de vídeo, ela queimou, infelizmente deu problema, eu tive que comprar outra, inclusive vou deixar aqui na descrição rapaziada, vou deixar na aba comunidade também, um linkzinho pra uma vaquinha que eu criei, pra vocês, se alguém quiser, alguém puder me ajudar a pagar essa nova placa de vídeo, né, que é o meu trabalho, é o meu sustento, então você curte meu conteúdo, curte o que eu faço aqui no YouTube, e puder, você não é obrigado, é óbvio, mas se puder me ajudar com qualquer valor, passa lá na vaquinha, vê se você pode me ajudar, que eu vou agradecer de coração, certo? Então, vamos que vamos pro vídeo de hoje, sem historinha triste, só quero alegrias e felicidades, então bora lá. Bom, já tamo aqui no calendário rapaziada, pra me mostrar pra vocês que a gente possivelmente vai jogar, que é, a gente vai ter jogo contra o Aston Villa, bacana, depois a gente vai ter um jogo contra a Noruega, e um jogo contra o País de Galho, mas contra o País de Galho eu acho que eu nem vou jogar, vou jogar contra a Noruega só, então, Aston Villa, Noruega, né, porque provavelmente vai ter o Haaland aí, quer dizer, provavelmente, né, aí o Leeds, e a gente joga aqui contra o Leipzig, que é o primeiro jogo da Champions League dessa temporada, a gente já jogou algum jogo da Champions League? Não, vai ser o primeiro jogo da Champions League aqui nessa temporada pra nós, então, é isso, Aston Villa, Noruega, Leeds e Leipzig, certo? Então bora lá, espero que essa temporada seja uma temporada boa pra nós, uma temporada aí, novamente com muitos títulos, muita vitória, muitos gols, e vamos que vamos. Tenho um treininho pra fazer, mas acho que eu vou fazer, não vou fazer logo agora, porque depois tem jogo da seleção e não muda muita coisa, né, então já vou meter logo esse treino aqui. A gente tá em quarto colocado, mas é porque a gente tá com jogo a menos, sem a gente ganhar esse jogo a gente vai pra nove pontos e aí a gente passa os caras tudo. Bom, o time aí com o Bellingham, Félix, eu, Militão, esse time tá bom. Deixa eu ver como é que tá aqui os uniformes, que eu tô vendo ali que tá tudo meio azulzinho. Ah tá, o calça dos caras é ruim, eu tinha esquecido disso. Então eu vou deixar esse uniforme do jeito que tá aí mesmo. Nossa, tem screen A na zaga dos caras, que isso. O time dos caras é um time bom, hein, não é um time ruim não, hein. Bom, mas bom mesmo é deixar o like nesse vídeo, achou que eu ia esquecer de te pedir o like, né. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, vídeo novo todo dia, 7h da noite, aqui no YouTube e vamos que vamos, certo? Já sabe dessas paradas, então deixa a moral pra nós. E a semana inteira foi assim, que é parte daqui, especulação dali, só se fala do jogo, tá todo mundo ligado e ansioso. Então bora pro jogo. É, o que eu tava falando? É, se inscreve, ativa o sininho, não perde aqui os próximos episódios, toda essa moral pra nós, ajuda a gente. Ainda mais nesse momento difícil aí, voltando agora, depois de alguns diazinhos aí sem postar. Então eu conto total com a força de vocês, pra ajudar esse vídeo aqui ser legal, ser interessante. Pro YouTube entender que nosso conteúdo continua bom, entendeu? Então dessa moral e dessa força, conto com vocês, certo? Me segue lá nas minhas redes sociais, pô, é muito importante. Quem tava me seguindo lá pelas minhas redes sociais, pelo Instagram principalmente, viu quando eu avisei que eu tava sem computador, o que tinha acontecido e tudo mais. Então, se tu não me segue lá, pô, corre pra me seguir. Eu sempre posso quando acontece alguma coisa, aviso vocês, é bem mais rápido pra eu conseguir avisar vocês por lá. Então, é isso. Ah, eu ia chutar de fora, mano. Ia ser um golaço se eu consigo chutar. Eu ia fazer o gol, pô, porque eu confio no meu potencial, tá ligado? Confronto. Ah, que isso. Que chute é esse, paizão? Ah, peraí. Ah, isso aqui não pode, rapaziada. Nada a ver, nada a ver. Viajou. Viajou. Ratiou, rapaziada. Pênalti. Pênalti. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Eu fui roubado, rapaziada. Que chutinho, muquirana, hein, paizão. Nada a ver. A expectativa era que estivessem vencendo. Só que, pra isso, você tem que criar e aproveitar. É agora, para o Matina. Gobeu. E termina o primeiro tempo, 0x0. Pô, fiquei esse dia sem jogar. Acho que eu esqueci como é que joga FIFA, pô. Não tô precisando fazer nada. Que porra é essa? Tô ficando chateado já, hein. Fiquei dois dias, três, sem jogar, não sei. Aí eu esqueci como é que joga? É isso, esqueci, pô. Ixi. Parece que eu tô voltando de lesão, tô sem ritmo de jogo. Mas eu, eu aqui fora do videogame, não o meu personagem no jogo. Caraca, tudo que eu tento fazer parece que eu não consigo, impressionante. Vamos, vamos. Não, não, não. Ó, vai entrar o Luciano Juba. Nossa ideia. Boa Bela. Boa Bela, hein. Vamos, agora. Sou eu que tô aqui, irmão. Voltei. Ó, o maluco puxando minha perna. Solta minha perna e tá maluco. Pô, que isso. Tu eras louco, cabrão. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. Que pega. Que coisa tava desarrumada. E cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Tu eras, tu eras louco, cabrão. Por que que eu tô falando? Também não sei, pô. Eu falei, vocês são malucos. Vocês ficam dando paluco, pô. É culpa de vocês que eu faço bobagem na internet, pô. Isso, notí posse, pô. Foi o Luciano Juba que chutou esse chute aí. Chutou esse chute. É óbvio, né. Alguém chutou esse chute. Ih, olha que errado. Bolão. Que? Por como? Eu só perdi essa bola porque eu jogo quis, pô. E todo mundo sabe disso. E fim do jogo. 1x0, gol meu. Voltei. Eu achei fácil. Tô empolgado, pô. Entrar de salto alto porque não tem nada garantido. Deixa eu ficar empolgado. Caraca, o Caio Ribeiro quer tirar minha alegria, pô. Não rouba minha alma, não, pô. O maluco quer roubar minha brisa. Eu tô empolgado. Deixa eu empolgar, pô. Ahn, que cara invejoso. Quer roubar minha brisa, né. Para, 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 pô. Para, não. Tudo errado essas paradas aí. Vai roubar a brisa de outro, pô. Tá maluco? Ahn, não pode empolgar. Tô empolgado, sim. Olha o jogo com o Marcos Leonardo, menino da vila. Fala dele. O Haaland não é Norogeis, não? De que seleção o Haaland é? Por que ele não tá aí? Posso saber uma parada que eu lembrei? Eu lembrei... Ai... Isso aqui nunca vai mudar, né. Esse bug aqui. Eu não sei como é que resolve. Eu nunca consigo usar outra camiseta, rapaziada. Sempre quando eu vou trocar o uniforme da seleção, buga. Entra o uniforme da Argentina, pô. Isso aqui é sacanagem, mano. Aí só dá para me jogar com o uniforme aquele azul quando o jogo coloca automaticamente aquele azul. Quando vem esse amarelo, esse amarelo aí acabou, pô. Zoado. Bom, já estamos aí. A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo. Já falamos em definitivo. Então bora. Eu, o Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida que assim seja... Caixa de posse de bola. Com comentário pré-jogo. Aqui do meu lado, Caio Ribeiro. Ele vai dar nota, né. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Vilani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Metro a metro, do ataque. Para. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Olha só a batida. Não. Defendeu impedindo o gol. Canalha. Toma. Ganha campo. Volta. Toma de trinzela. Matabu. O goleiro está roubando minha alma aqui, hein. Bateu curto por ali mesmo. Corta. Dá ponta. Para dentro. Arrisca. A bola volta para eles. Pegou, Paquetá. Pegou, Paquetá. Pegou. Vai. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Bateu. É agora. Ah. Não é possível, mano. Mas eu sou um ferrado mesmo, né. Ah, nada a ver. Era para ter sido o gol meu, mano. Eu fiz a jogada toda. Olha. Mas eu estou azarado. Além de tudo. Além de eu estar sem ter jogado esses dias aí. E aí, né. Eu estou pegando o ritmo de novo. Ainda sou azarado. Além de tudo. Eu sou azarado. Ah, velho. Além de tudo. Emprê. Emprê. Impressionante. Bom. Vai terminar. Espero que a gente não tome o empate no finalzinho, né. Né. Brasil. E aí. Ei. Ei, Brasil. Gol. Para empatar o jogo. Como ela comemora, merece. É, eu estava sentindo que ia saber acontecer, né. Eu estava sentindo. E aí, a pinto final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola. Ai, ai. Que barra, hein, rapaziada. Que barra. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Prende. Espera a brecha. Defendeu. Atenção. Olha só. O goleiro agora foi puro reflexo, hein. Para defender isso aí. Porque teve desvio. Não, 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 rapaziada. Que isso, mano. Manda o perigo para longe. Logo, logo, alguém vai desempatar o jogo. Se eu conseguir ter um pouquinho mais de sorte, eu desempato esse jogo. Mas está osso para mim aqui. Todo chute que eu vou para o gol, bate em alguém no passar um para o gol, pô. Nossa, que bolão. Mano, que isso. Mano. Mano, isso foi passe de melhores jogadores da história do... Mano, isso aqui. Não, para. Olha isso aqui. Mano, é passe de Pirlo, de Ronaldo e o Gaúcho. De... 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 Tá ligado? Meu Deus do céu. A última vez que eu vi algum jogador fazendo um passe lindo assim foi o Benítez no auge com o Crespo no São Paulo. Vamos falar a verdade? Vai conduzindo para o ataque. Bora. É agora, paizão. Toma! Eu fiz o meu porque eu sou desses. A mesma comemoração que eu fiz lá no Chelsea. Eu estou fazendo comemoração aleatória. Não estou fazendo nenhuma específica, não. Só está saindo aleatória. Essa comemoração mais saiu a mesma. Foi um golaço. Foi um golaço. Mas não tem como não criticar também a defesa, Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Como é que chega junto nesse cara? O cara é brabo, pô. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa. Vai acabar já o jogo. Vamos ganhar bem. Boa. Ivanilson fez dois gols. Eu fiz um gol e dei uma assistência, né? A vantagem de dois gols mostra que eles jogaram sério e não decepcionaram lá na frente. Bom resultado. Confia, pô. Sou brabíssimo. É que os caras acham que eu sou um qualquer, pô. Vou ganhar o melhor do mundo esse ano. Tem que ganhar, né? É o mínimo que eu espero. Bora. Cumpri a metinha da nota. Tá bom. É pouca coisa, mas tá valendo. E vai ter jogo contra o País de Gales que eu não irei jogar, né? Não me interessa esse jogo que vou simular. Espero que a gente... Ganhe... Zero a zero. Que bacana, hein, time? Ah, fui pra reserva da seleção brasileira. Não me interessa também. Bora. Depois eu recupero fácil isso aí. Bom, o importante agora é jogar contra o Lidz e ganha... Caraca, o Lidz tá em sig... Caraca, o Lidz. Caraca, o Lidz. E na casa deles. Eles vindo bem. Eles vindo pro crime. Mateuzinho no time dos caras, tá? Pega esse uniforme branquinho aqui, enfim. Demonstrar paz. Eu sou da paz. Bom, já estamos, inclusive, aí... Na casa dos caras, né? Na casa dos homens. É os homens. Bora. O João Félix iria arrumar uma confusãozinha. Tô preocupado com essa ceninha aí antes do jogo. Não, não é assim que pula o bandido. Fala, Galera. Fala, Galera. Fala, Galera. Fala, Galera. Da onde? É, tá já de drible, passe certo, tá já de drible, né? Meu nome é Gustavo Villani. Venho aqui na cabine ao meu lado, um grande amigo com... Mano, que isso? Como? O cara acertou só a bola, realmente. Que bizarro. E que de olho nele. A capacidade de armação de jogadas dele é fora do comum, Villani. É um cara que tem muita visão de jogo. É verdade. Às vezes. Não, ali eu tive visão de jogo, só não tive qualidade pra dar o passe, mas eu enxerguei bem. Pô, eu fico vendo uns videozinhos no TikTok, mano, dos caras que acertam muito o power shot, mano. Os caras do nada chutam o power shot e não ficam... Mano, na moral, os caras devem fazer alguma coisa no jogo. O jogo dos caras é hackeado, pô. Não fica ninguém na frente deles. E quando eles acertam no gol, vai em cima do goleiro. O goleiro não defende, pô. Mano, pode pegar nos meus vídeos. Várias vezes que eu chutei no gol, o goleiro quase sempre pega também, pô. Às vezes vai no cantinho a bola, o goleiro vai pegar, mano. No power shot. Não é possível. O jogo dos caras é hackeado, pô. Não tem como. Os caras mexem naquele bagulho lá de slide, lá pra deixar o goleiro abobalhado, pô. Porque não é possível, mano. No meu não vai. Ou fica alguém na minha frente sempre, ou quando vai no gol, o goleiro defende. Pô, é um saco isso. Toma! É mais fácil eu fazer o gol normal do que com o power shot, pô. É mais fácil. Eu ia dar o passo pro João Félix aqui, mas eu falei, não. Aqui eu vou fazer o gol, paizão. Aqui pode deixar comigo. Olha, ó. É desse jeito aí que os caras fazem o gol de power shot. Mas se eu tivesse chutar de power shot, aí o goleiro sempre pegado. Porque comigo é sempre assim. O goleiro sempre pega. Ah, mó palhaçadinha, hein. Eu confirmo o placar 1 a 0. Batalha. 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 Tem bola na rede no London Stadium. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Ai. Agora que passou. Foi pra fora. Bem que podia ter batido em alguém dessa vez, né. Impressionante esse FIFA. E o que o Rolando tá fazendo no City que ele não foi pra seleção? City não liberou? Toma! O segundo! Que comemoração é essa, meu chato? São dois de vantagem agora no placar. Você para com isso, Deidão. A marcação ali cercando. Ele não se intimida. Bola pro fundo do gol, Caio. Viu um espacinho ali entre a zaga e mandou pro gol. Tome. 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 Bom, primeiro tempo 2x0 pra nós. Dois gols mil. Daqui a pouco tem mais bola rolando. E vamos que vamos. Seguimos. Seguimos. Qual que é as metas? O 80 de passe certo. Tá 83%. O D drible e a nota. Falta só meio ponto, né. Uma assistênciazinha aí. Eu acho que eu completo, velho. Ah, o Degar era girar e bater, né, paizão? Tinha nem muito segredo aí, né. E de balançou no Logan Stadium. Guga, é o terceiro gol do Aston Villa. Ixi. O placar agora dá 3x1. Aos 9 minutos da etapa complementar. Os caras começaram a ganhar, né, agora. Que isso. Tomaram 3x1 na cabeça. Que isso, rapaziada. Toma Shelby. Toma Shelby ou Tomas o trem? Não. Não. O time viajou. Viajou, viajou. Sobe, paizão. Mas os caras são uns bobão. Tem que subir, né, mano? Tem que dar um pulinho. Ah, sobe aqui. Oh, aqui, ó. Faz um movimento aqui. E a rede balançou no Londres dele. Tem que dar aula, shh, pros caras. Meu Deus, o Aston Villa tá humilhando o West, mano. Que isso, pô. Na casa dos caras. Eu viajei aí, rapaziada. Se a gente tomar esse gol, vai ser culpa minha. Toma! Ótima. Ó, calma, calma. Toma. Toma, meu mano, Belly. Ai! Consegui dar, rapaziada. Pra assistência. Vocês já iam pensar besteira, né? Se eu tô ligado como que é a mente maluca de vocês. Parou. Broquei dois e dei uma assistência. Massa. Não tem massa, ó dele. Acabou. Lógico. Esse daí é o time que tava em segundo de colocar na tabela? Que pena. Vocês são muito fracos. Arrumaram nada. Bora. Ó, o City ganhou 3x1. Aston Villa brocou 4x1 ali também. Ganhei muito ponto, ó. Porque eu cumpri todas as metinhas, né? Sou diferente. E a gente vai ter a nossa estreia na Champions League aí dessa temporada. É contra o Leipzig, né? Então bora lá. Bom, tá aí nosso time. Ó, o Martini está lá ainda. Neves? Esse Neves é quem? É o... Rubem Neves? Deve ser, né? Não, Rubem Neves é zagueiro. Qual que é aquele outro? Que era do Rolves. Que é Neves também. Deve ser o Gabriel Neves, pô. Do São Paulo esse, né? Não, tô brincando. É... Eu quero mudar de uniforme. Eu quero jogar de uniforme aquele meio amarelado, meio dourado, meio beige. Não sei qual que é essa daqui. Ganhar, né? Começar ganhando, né? É o que eu espero. Belly and Harvest ali no meio de campo. Esse meio de campo é um nojo. É hoje, é daqui a pouco. É hoje, é daqui a pouco. Deve ser o aquecimento com a estreia. Pra conquistar quem sabe os primeiros três pontos da UEFA Champions League. Temos que conquistar. Leipzig. E RB Leipzig. Toda emoção na EA Sports. Lápis. Lápis. Então, bora, 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 bora. Stand for Bridge. Eu sou o Gustavo Villani. Junto comigo, o comentarista Caio Viver. Juntos. Nunca foi o Villani que ia falar isso. Obter no mínimo um gol ou uma assistência. Ah, isso aqui dá pra fazer, pô. Contra RB Leipzig. Não participação em gol. Tem que ter duas pra cumprir a meta melhorada. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Lógico. Nossa, o passe saiu torto. Saiu pro outro lado. Era pra ser... Era pra ser ao contrário esse passe. Saiu torto. Não sei porquê, mas saiu. Caiu Ribeiro. É dia de estreia na UEFA Champions League. Todo mundo de olho nesse grupo. É o grupo da morte, amigo. É sim, os times deram a... Ih. Pra fazer desempatar. Boa, minha zaga. Gente. Ah, não. Achei que vocês iam perder a bola aí. Não é ver se lascar. Bora. Vamos lá, João. Vamos, João. João, João. Pega aqui na minha mão, João. Primeiro gol dele na nossa Champions League desse ano. Primeiro gol nosso na Champions League desse ano, na verdade. Virts. Virts. Esse é bom. Ai, mano. Tomei gol pra esse doidão, mano. A gente já jogou junto. Aí depois a gente jogou muito contra, né? Porque eu jogava no Bayern, no Leipzig. Mas a gente jogou junto na Inter de Milão. E agora jogando contra de novo. Caraca, peraí. O maluco chegou com muita raiva em mim aqui, pô. Pera lá. Foi o que eu te fiz? Nossa, o maluco sozinho. Tá me impedindo, não? Caracoles. Vou pegar. Não, meu jogador dele. Não esqueceu que a bola existia, pô. Eu vi o maluco vindo, tentei puxar a bola, mas aí o meu jogador de fundo. Bola? O que é isso? Toma. Agora vai. A mesma defesa. Agora! Mentira. Me machucaram, me machucaram. Se levanta, se levanta, se levanta, irmão. Eu tô levantado? Como é que é? Tô. Me machucaram ali, hein? Espero que eu volte pro segundo tempo já curado. Com fé em Deus. Aí eu vou voltar já. Curado dessa enfermidade. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Não! Não! Ah, velho. Não brinca, não brinca. Não brinca, não brinca com isso. Sete dias, tá? Sete dias tá de boa. O que aconteceu, mano? Pancada na perna. Estreia na UCL pro Matheus. Não, já estreei faz tempo, cara. Já tenho títulos. Já tenho dois títulos de Champions. Ah, tá aí de blá blá blá. Quem quiser ler, pausa aí pra dar uma lida aí. Eu não vou ler isso aí. Descanso forçado. Contusão. Pancada na perna. Não, tá bom. Podia ser pior. O ruim é que eu não consigo meter um treininho, né? Não tem nem espaço pra treinar. Simular partida. Ganhamos. 2x1. Policite. João Félix. João. Aqui a 3G eu tenho. Eu posso voltar. Então não vou gastar esse treino agora, não. Ritmo intenso. 6 gols. Record da competição. 32. Próximo de gol. Record da competição. 32. E quanto foi que eu fiz na temporada passada? Eu fiz, Mike? Isso aí. Tá errado isso aí. Tá errado isso aí. Andrade. 1x0 pra nós. A gente segue ganhando. Voltei. Deixa eu meter um treininho aqui só pra ficar. Mec. Aí, já voltei pros titulares. Só uma lesãozinha. Já voltei. Já tá tudo certo. A gente volta aí pra jogar contra o Leicester. Mas, isso só no próximo episódio, né? Óbvio. Próximo episódio a gente tem Leicester. Tem o Young Boys pela Champions League. Tem o Kings Park Ranger. Aqui no meio provavelmente vai ter algum jogo da seleção e a gente vê. Se eu jogo algum jogo com a seleção. Ou se eu já vou direto pro jogo contra o Liverpool. Se tiver dois jogos ruins com a seleção. Eu não jogo nenhum. Eu jogo contra o Liverpool. Se tiver um jogo bom com a seleção. Eu jogo um dos jogos da seleção e pulo o outro. Certo? Então, a gente fica combinado assim. Fechou, rapaziadinha? E a gente vai vendo aí o que a gente vai fazer. Tá bom? E, bem. A gente tá em qual mês? A gente tá no mês de setembro. É em qual mês que tem o melhor do mundo? Em dezembro? Eu não lembro quando é que tem. Em algum momento tem. E a gente tem que ficar ligeiro pra gente saber quem que vai ser o melhor do mundo. Porque eu espero que seja eu, né? É isso que eu espero. Mas se a gente bate os Leeds United nos pênaltis. Como assim? Enfim, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Valeu por estar comigo aqui mais um dia. Não esquece de passar aqui na aba Comunidade e também aqui na descrição do vídeo. Se você puder e quiser me ajudar na vaquinha pra eu conseguir pagar os custos, né? Do conserto do meu PC. Infelizmente ele teve que passar por isso. Eu tive que comprar uma nova peça. E saiu mais caro do que eu posso bancar. Então, se você puder me ajudar, me dar essa força. Muito obrigado de verdade. Então, passa lá. Tem várias formas de ajudar na vaquinha. Eu acho que cartão de crédito, Pix. Enfim, um monte de coisa. E se você puder, vai ser de... Mano, eu vou agradecer de coração pra todo mundo que conseguir me ajudar com qualquer valorzinho lá. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto nessa. A gente se encontra no próximo episódio, no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus passando no final do vídeo. Pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados. Aqui no canal, vídeo sem vídeo não manda salve pra vocês. Estamos aqui pra mais um vídeozinho com salve, certo? E o salve de vídeo vai pra... Murilo Pinheiro, Vinícius BR, Marquinhos, Avante Palestra, Sandberg Gameplays e Bialzinho Off. Tamo junto demais. Todo mundo que pediu salvezinho. Valeu. Quem comenta, quem pede salve. É muito da hora fazer essa partida do vídeo, como eu sempre falo. Então, quanto mais nome tem, mais legal fica. Então, eu conto com vocês. Conto com o comentário de vocês aí pra gente continuar tendo muito nomezinho aqui pra mandar sempre o salve pra vocês. Se você pediu e eu esqueci, mil desculpas. E se você me lembrar aí nos comentários que nos próximos episódios eu mando salve pra vocês, certo? Até nós. Tamo junto e eu fui.